Olá pessoal hoje eu tô aqui no campeonato estadual né de corrida de cavalo que é o que o meu esposo adora é uma das coisas que ele adora assistir e hoje a entrada aqui é grátis para todo mundo do país que quiser vir assistir mas por causa do vírus está bem vazio e eu vou mostrar um pouco das coisas aqui pra vocês eles são lindos muito lindos e muito calminhos também olha só coisa mais fofa tá um pouquinho incomodado comigo o povo da televisão já tá ali né se preparando para poder gravar né transmitir ao vivo a corrida e nós estamos hoje aqui porque a entrada é completamente gratuita e não é obrigatório vestir a rigor porque o internacional você tem que se vestir a rigor também e esse aqui não precisa porque é só do estado e e os carros estão chegando as pessoas estão chegando devagarzinho mas não está tão cheio como a gente esperava mas vamos ver mais tarde o sol tá muito forte mas aqui vão ficar os locutores né para transmitir nos o solange a corrida lá naquele canto é a televisão aqui tem essa aqui essa aqui bancada mas as pessoas gostam de vir com seus carros seus motorhome e daí eles fazem babaquil né eles fazem churrasco eles trazem o lanche deles e passa o dia inteiro aqui porque isso aqui começa às 11 mas só acaba às 5 da tarde aliás tem gente que freta ônibus para vir para cá passar o dia aqui e vou tentar com certeza gravar mais para vocês e eu espero que vocês gostem do meu esforço para gravar para vocês e mostrar mais um pouquinho disso aqui é muito grande aqui é um lugar muito bonito então vale muito a pena ali está fechado porque aqui eu acho que é a área VIP onde eu estou andando e lá é a área pública onde todo mundo pode entrar fazer o seu piquenique enfim dar o seu jeitinho do jeito que achar melhor a gente veio mais cedo exatamente para encontrar um lugar bem legal para ficar a gente decidiu é encontrar um lugar mais tranquilo não muito perto do barulho não muito longe mas que a gente pode que a gente vê em grupos de amigos então é por isso que a gente veio mais cedo para ficar todos juntos bom gente aqui é um bar de campo né é um campo assim é um ar livre eu nem sei te dizer se aqui existe água, luz, essas coisas existe banheiro público porque aqui eu estou vendo um um pouco mais perto para a gente ver mas muita gente vem acampar aqui pessoas que moram em outra cidade quer participar quer assistir a corrida vem para cá com seus motorhomes eu e o meu marido pensou ontem e vim para cá porém desistimos sim mas é muito bem organizado tá eu só não sei se tem energia aqui nunca vim aqui então a energia do banheiro é com placa solar mas é isso aqui tá de primeiro isso era livre hoje de dia você tem que pagar o marido disse que é algo simbólico mas que tem que pagar ele não tem certeza mas ele acha que é uns 10 dólares por noite eu não sei porque eu nunca vim acampar aqui mas para quem está viajando é uma boa parada ou para quem quer vir de outra cidade e participar que é aberta ao público esse ensaio essa corrida do estado né ensaio essa corrida do estado de cavalo gente mostrando para vocês aqui o banheiro é bem simples tá por ser um banheiro bem dizer público para acampamento mas assim muito limpinho muito organizado como vocês estão vendo aí tem tudo papel higiênico é bem arrumadinho bem organizado tem também que não dá para mostrar porque tem gente a parte de tomar banho então sim eu acho papel toalha também eu acho que vale a pena sabe ainda mais que não é tão caro acampar aqui mas é isso aí o banheiro acho que tem 3, 4, 5 esse é o feminino é lógico né porque não tem como eu filmar o masculino a saída bem privada e do lado de lá das árvores já é a parte da corrida tem as latas de bim acho que bem organizado tem água lá tá vendo o reservatório de água bem organizadinho aqui porque de primeiro isso era um wide camp agora tá privado tá privado tá privado tá privado tá privado gente pode até ser ... e está acabando, mas o vento está gelado. Se você ficar parada na sombra, você se sente frio. Nós estamos nessa tenda aí, a gente pagou 50 dólares por casal para ficar o dia assistindo e eles... E esse 50 dólares inclui bebida e comida, então a gente dessa vez não veio, não trouxe nada, não veio nem com a nossa motorhome. A gente veio de carro simples mesmo, só para passar o dia com alguns amigos. E aí, o que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Não está muito bem, Monnelli lá em cima do meio, Stadros Saterra scores! Stadros Saterra beats Monnelli, que eu acho que já está na segunda vez Crystal Delight. Estou na plaza doente. Estou noami bem asymptaki Estou noami cuidadoso. Estou noami cuidadoso. Estou noami cuidadoso. Estou a mait Quintos. Estou a maitro em demander. Eu ainda moro em Pro Max sim em alguns minutos as crianças começaram a se divertir que agora que estão montando o parque o Pula Pula na verdade, eu acho que é um castelo para eles brincarem já trouxeram os cavalinhos a Ema olha só que gracinha bom pessoal foi isso esse foi o último evento que eu participei antes de tudo ser fechado aqui na Nova Zelândia e agora nós temos que aguardar para ver o que acontece infelizmente o vidro está aumentando muito aqui então assim nós vamos ter poucos lugares para passear e que eu possa gravar e mostrar para vocês agora temos que ficar em casa e esperar a crise passar espero que vocês tenham gostado e sim vou tentar ter mais ideias para poder fazer vídeo para vocês até que tudo volte ao normal fiquem com Deus beijo no coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau